Oi pessoal, então sejam bem-vindos a mais um super vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês um vídeo bem interessante sobre como ligar esse retrovisor aí do vídeo. Olha só, ele é um retrovisor eletrocrômico com bússola integrada, né? Esse retrovisor ele é para Frontier, modelo aí G2, né? Que vai do ano 2008 ao 2016. Então é uma coisa bem interessante de você estar instalando aí na sua Frontier para ela ficar mais bonita internamente, mais interessante, né? Quem não quer ter esse retrovisor aí bem chique instalado, né? Então esse retrovisor ele tem essa função eletrocrômica, que seria quando uma luz alta foi jogada atrás de você, né? Essa noite. O retrovisor ele escureça automaticamente, sem precisar você fazer alguma alteração, né? É um retrovisor comum que vem na Frontier, como vem em qualquer outro carro, você precisa estar girando uma peça, né? Para ele descer um pouco e deixar de ofuscar você, né? Assim? Então esse elétrico, ele já faz automaticamente um processo de escurecimento, aí corta esse efeito, tá? Outra função que ele tem é essa questão da função bússola. Essa função bússola eu não vejo tanta vantagem, mas aí vem e aí, né? Usa-se. Bom, então essa função bússola é um visorzinho que fica ali em cima do retrovisor, né? Na parte direita, mostrando qual a posição para onde o carro está indo, né? Então esse retrovisor é bem baratinho, vale a pena fazer esse upgrade na sua Frontier. Ele custa em média seus R$100, R$150, você compra lá no Mercado Livre, esse aí mesmo foi R$150 e ainda permite até parcelamento, né? Então vale muito a pena fazer esse upgrade. Outra coisa bem interessante que eu vou dizer a vocês, né? Que dá para adaptar esse retrovisor a outros carros, como por exemplo qualquer carro que você tenha, né? E queira fazer essa adaptação. A questão é mais observar o encaixe do para-brisas, ok? Se combina, né? Que aí você não tem tanta dificuldade nessa adaptação, certo? Então esse é de parafuso, com certeza a compatibilidade é máxima, né? Bom, então vamos lá, eu vou mostrar a vocês como é essa parte da ligação do retrovisor, ok? Então atrás desse retrovisor, ok? Veja aí se o seu é exatamente igual, né? Bom, então aqui atrás nós temos, olha só, acompanha o mouse, 1, 2, 3, 4, 5 pinos, certo? Bom, desses 5 pinos, vocês só vão usar 2 pinos, que é o positivo e o negativo, tá? Já vou deixar aqui demarcado para vocês, então positivo é esse daqui, repare bem a forma como o retrovisor está posicionado, né? Ele está posicionado assim, em posição de uso, só que voltado para baixo, né? Ele está apoiado na mesa. Então positivo é esse daqui, negativo é esse daqui. Esse retrovisor é 12 volts, então preste atenção, né? É voltagem de carro, tá? Carro e moto. Se de repente for instalar no caminhão aí, tem que colocar uma peça lá para diminuir essa voltagem, certo? Bom, e esses outros pinos vocês não usam, eles trazem outras funções, como por exemplo desligamento da função, quando engata a ré, não sei o que, não sei o que. É coisas que a meu ver é futilidade. Você instalando ele com positivo e negativo vai dar perfeito, certo? Então agora eu vou passar para uma dica, né? de onde conseguir esses terminais. Para ligar o positivo e o negativo aqui, vocês precisam de terminais, né? Eu recomendaria estar tirando esses terminais, tá? Desses conectores velhos, padrão IDE, tá? Das antigas fontes para PCs, as fontes ATX. Tem muito aí, inclusive, em sucatas de PCs, de informática e tal. Então, de repente é só falar com algum amigo que tenha esse tipo de sucata que ele vai lhe dar até de graça, né? Já que é uma coisa que não serve para nada. Então você vai tirar aí os pinos e vai reaproveitar. Fiz aqui esse vídeo mostrando como é que tira os pinos. Bom, pessoal, então para esse projeto, né? O terminal que eu recomendo usar é o que vem nessas fontes ATX, tá? Então, muito simples retirar ele desse conector, certo? É o conector do antigo e padrão IDE, né? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar uma pequena chave, né? De fendas, ó. Nas extremidades, tá? Ó. Forçando aqui as travas, tá? Tem uma trava de cada lado. Geralmente são duas, ó. Esse aqui já saiu. Certo? Ó. Vamos tirar esse outro agora, ó. Como tá firme, né? Olha só. Tá vendo aqui a trava, ó? Ó. A trava lá dentro. Certo? Então, ó. Vou forçar aqui ela. Já foi ali. Agora aqui. Agora sai. Então, pessoal. Certeu, ó. Simples, né? Fez essa conexão, agora isola. Exatamente como eu isolei aí, individualmente. Né? Pra não ter perigo de um bater no outro. Daí você parte pra segunda parte. Que seria levar esses fios, ou melhor, esse cabo, né? O ideal é você ter transformado no cabo. Pra ficar ali uma coisa mais oculta. Então, você vai levando por dentro do forro de teto. Aquele acabamento lateral que tem o carro, ele sai. Você puxa. Ele vai sair. Ok? Vou mostrar isso no próximo vídeo. Quando eu vou mostrar como é que instala uma câmera DVR nesse carro. Então, você simplesmente puxa esse acabamento lateral. Passa esse fio. E vai levando esse fio até a caixa de fusíveis. Aí de lá você... Aí lá na caixa de fusíveis, você faz a ligação. Coloca o negativo em algum aterramento do carro. Ou então, direto em algum negativo. E o positivo você liga em um pós-chave. Ou seja, aquele fio que só fica energizado os 12 volts quando liga a chave do carro. Quer uma dica de instalar? Fácil, né? Então, instale usando as conexões do som do carro. Você deriva o negativo e o pós-chave que vão para o som do carro. Que aí você, digamos, faz mais fácil. Pode pegar dali. Não tem problema nenhum. Ok? Coloque um fusível de 1A, 2A para ficar bem segura a sua instalação. Alguma coisa acontecer. Não pega fogo o carro. Vai arrebentar o fusível e pronto. Bom, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou muito bonito esse retrovisor no carro. E eu queria pedir a vocês para deixar o like nesse vídeo. E também para assistir a segunda parte. Que é quando eu instalo a câmera DVR juntamente com esse retrovisor no carro. E faça ali essa combinação sensacional. Ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.